Lugano! Vender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com pé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando Tu és o louvoro do povo acriano Tuas lindas cores são branco e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho, galinho querido Glorioso clube atlético acriano Adorado sempre galo carijó Sempre fosse o orgulho da cidade No gramado fosse sempre o melhor Vender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com pé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando Tu és o orgulho do povo acriano Tu és o orgulho do povo acriano Duas lindas cores são branco e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho, galinho querido Tu és o nosso orgulho, galinho querido